Na manhã desta terça-feira, dia 24 de abril, aconteceu aqui no auditório da Câmara de Vereadores no município de Laje, o primeiro seminário de intensificação da pecuária de leite de corte em pequenas propriedades. O doutor Marcos Almeida de Souza, ele é formado em Zootecnia, ele está fazendo uma palestra sobre o sistema de produção de leite a pasto. Vamos ouvir um pouquinho. A estrada que eu passei, meu amigo, está terrível. Aí o produtor tem que pensar em outra atividade realmente. Ele pensa, se pecuária é assim, eu preciso correr isso, porque isso não leva ninguém a campeão, a não ser a pobreza e a miséria. Então nós estamos aqui para defender a pecuária que tem alto rendimento. E nós trouxemos aqui o pessoal do Jovem Rural. Nós temos um programa Jovem Rural que, há cinco anos passaram, nós realizamos no município de Mutuípe. Dos 50 jovens que fizeram capacitação, 23 jovens entraram no processo do Pronaf Jovem, aquele Pronaf que dá condições ao jovem que está no município de Mutuípe ter acesso ao crédito rural e plantar uma cultura que realmente possa dar condições de vida a ele dentro das suas características rurais. O doutor Antônio Nery, ele é o presidente da Copasa Cooperativa de Santo Antônio de Jesus, que também se fez presente nesse evento. Para participar da nossa cooperativa. Quando eu faço convite para a cooperativa, eu faço com segurança, como eu acabei de dizer, é uma empresa que tem a segurança para que qualquer pessoa participar dela. E por isso, quando estamos aqui pensando em produzir leite, encontramos no momento uma oportunidade de termos uma cooperativa para isso, nada mais do que a vontade do produtor. Primeiro, eu quero agradecer aqui a CEPLAC, a Secretaria de Agricultura. Olha, Valmir, para mim tem sido uma aprendizagem muito grande. A gente vê os palestrantes que usou a palavra informando sobre a agricultura, informando sobre a forma de criar. E a gente, isso significa, Valmir, dar a gente, vamos dizer, um iniciativo para que a gente possa aprender como criar. Porque, na verdade, o produtor de carne, o produtor de cacau, de lavoura, de qualquer coisa, ele precisa hoje aprender para que ele possa não fazer naquela época passada. A gente está vendo aí as matas, como foi mostrada aí, as matas ciliadas todas devastadas, acabadas. Ou a gente tem aprendido muitas vezes com os nossos pais, que os pais aprendem com os avós e daí para frente. Então, na verdade, hoje, isso tem sido uma forma de a gente aprender, uma forma de a gente ter mais renda, uma forma de a gente ter mais, agregar renda ao nosso povo. E, principalmente, o povo de laje, que nós temos aqui 75% da agricultura. Um seminário que está voltado, não para as grandes propriedades, mas para os pequenos agricultores, agricultores familiares, que possuem de pequenas áreas, que se quer mostrar que, mesmo dentro das áreas, de pequenas áreas, é possível se implantar um sistema de pecuária que dê resultado, que seja produtivo e que traga melhoria na qualidade de vida desses agricultores. Há um evento de grande valia para o município, já que o município tem a disposição para a bovinocultura de leite e corte. E foi uma oportunidade que nós tivemos de trazer aqui, colegas, vamos fazer essa palestra, colegas que têm experiência na área, como é você produzir vaca leiteira e também de corte em áreas pequenas, sem se preocupar em extensões de áreas grandes. E também provar de que o que vale é a implementação da tecnologia em qualquer setor. E dessa aí existe possibilidade de produtores com áreas pequenas produzirem leite e carne com bastante eficiente produtividade.